Posso dar a tua vitória nessa noite? Posso que eu mais possa, irmão? Então ouve assim comigo nessa noite Profetiza a vitória de Deus sobre a tua vida Sobre a tua casa nessa noite Agora é sobre a tua vida que você vai profetizar Porque talvez você tá aqui há tanto tempo Você tá aguardando a tua vitória Oh, meu, abaixou o bem queima na raio Mas hoje pode ser a noite que Deus escolheu, querido Pra assinar a tua vitória Tua preocupação Oh, meu, abaixou o bem queima na raio Deus tá procurando a tua vida nessa noite Eu sei que você não saiu da tua casa e não nessa mais, meu irmão Você saiu pra adorar o nome do Senhor Então faz a tua parte porque a dele vai fazer nessa noite Profetiza assim comigo, ó O reloso de Deus Está marcando o último, segundo a glória Está chegando a hora da minha vitória Está chegando a hora da minha vitória Está chegando a hora da minha vitória O reloso está marcando o último, segundo a glória Está chegando a hora da minha vitória O relógio está marcando o último segundo Está chegando a hora da minha vitória Isso aí, profetiza a vitória de Deus